Banda de Five Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabes que Já me conquistou Agora estou sofrendo Manda de Five Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Para me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno Pro meu coração Eu te amei Como ninguém mais Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais Eu perdi 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 A intenção Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total A loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza E eu vou ficar Ficar com certeza, maluco, beleza Ficar com certeza, maluco, beleza Puxa mais lindinho Sofrência Manda de vai Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho Preciso de você Preciso de você Por Deus como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar Como você pode me dar o seu amor Volte até brigar comigo Volte até brigar comigo Volte até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos teus beijos Venho matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Venho matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Vem matar o meu desejo Tirar essa dor Manda de vai Manda de vai Preciso de você No seu amor Amor igual o meu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Preciso estar contigo só Preciso estar contigo só Eu me entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Eu me entreguei Eu me entreguei Amor eu não consigo Eu não vou você Te esquecer meu bem Eu te amei 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 Eu me entreguei Ao seu amor Ao seu amor Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Viver